Olá, aqui é o Victor Palanti e vamos analisar agora o Whey Protein da Geonessi, tá? Eu procurei aqui no site deles, eu não encontrei tabela nutricional, é tudo muito abstrato, porque eles falam, ah, tem X gramas por porção, né? X gramas, mas quanto que é a porção deles, né? A porção deles é de 30, 40, 60 gramas, então isso deixa muito aberto. E é aí que muita gente acaba se enganando, né? Porque você acha que tem uma proporção alta, uma qualidade alta, mas às vezes não tem. Então é sempre importante você olhar a tabela nutricional. O que eu encontrei foi aqui no site do Mercado Livre mesmo, uma forma da gente conseguir analisar um pouco do suplemento, tá? Não vou conseguir dar uma análise completa, porque eu não consegui ver quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de gordura, mas eu descobri quanto tem de proteína e também a gente vai analisar o custo-benefício. Combinado? Bora lá então! Estamos aqui no Mercado Livre, o vendedor, não sei se é a própria Jeonesi que vende aqui, mas vamos lá. Esse Zen deles é um suplemento alimentar de proteína, beleza? Whey e tal. Sabor morango. Olha só, o pote vem 345 gramas. E o custo tá de R$78,00. Se a gente fosse comparar com um pote padrão de 900 gramas, que é um pote do Integral Médica, Max Titânio, as padrões, né, tudo 900 gramas, a gente teria que pagar, a gente tá pagando proporcional aqui a R$200,00. Então o pote deles de 900 gramas custaria R$200,00. Ou seja, a gente já pode ver que não é um bom custo-benefício, independente se é um bom Whey ou não. porque por esse valor aqui, você consegue comprar um quilo de Whey Protein concentrado da Growth. Você consegue comprar quase, você consegue comprar um quilo e meio de Whey Protein da Health Time. Então se a gente for ver realmente em questão de gramagem, não vale a pena, tá? Mas vamos ver a questão de tabela nutricional. Aqui diz, ó, 15 porções de 23 gramas. Então a porção que eles contam é de 23 gramas. E tem 19 gramas por porção. Ou seja, é realmente um Whey Protein de boa qualidade, tá bom? Porque é basicamente 90% de pureza, se não me falha a matemática. E então é uma qualidade altíssima. É o que a gente espera de um Whey Protein, né? Porque o Whey Protein tem que ter pouco carbo, pouca gordura e muita proteína. Então aqui é o que parece que tem sim, atinge essas nossas expectativas. Só que pelo preço não compensa. Por mais que seja, assim, quase que puro, né? Quase que proteína pura, não compensa. Porque se você pagar um concentrado, você vai ter um pouco de carbo, vai ter um pouco de gordura. Beleza, vai ter menos proteína por porção. Ok. Só que a diferença de preço não vale isso. Já que a diferença de proteína, de gordura e de carbo de um para o outro até existe. Mas chega a ser irrelevante quando você fala de uma dieta bem estruturada. Então não adianta você pagar três vezes mais por um suplemento que é superior. Sendo que essa superioridade, ela não é tão relevante para o ganho de massa muscular ou para a perda de peso. O que eu quero dizer é, existe uma diferença? Existe. Mas ela é válida? Ela compensa pagar muito mais caro? Não, não compensa. Então, eu não escolheria esse Zen Fuse da Jeonesia, esse Whey Protein deles, por conta do preço. Não da qualidade. A qualidade é muito boa. Mas o preço acaba ficando um pouco salgado. Tá bom? Essa é a minha visão, minha opinião. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, queria adicionar, queria perguntar, só colocar nos comentários. Se inscreva no canal para continuar recebendo novas análises, novos vídeos e estar sempre aprendendo mais sobre suplementos, Whey Protein, nutrição e dietas. E eu te espero então numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.